E a morte da engenheira Patrícia Mieiro completa hoje 14 anos e o crime segue sem solução. A família aguarda uma definição da justiça sobre o pedido por um novo julgamento do caso. Eu tenho uma netinha de 9 anos e ela já entende. Quando ela vê o judiciário, ela fica assim, bó. Por que que esses polícias mataram a tia Pathy? Polícia, né, pra matar bandido. A tia Pathy não era bandida. Por que eles fizeram isso com ela, vó? É um aperto no meu coração. Quando ela faz essas perguntas, que é difícil de explicar pra uma criança. Então, eu também fico me perguntando. Por que, por que, meu Deus, aconteceu isso pra minha filha? Um crime sem respostas e sem corpo. Patrícia Mieiro foi assassinada na madrugada do dia 14 de junho de 2008, quando voltava de uma festa e chegava à Barra da Tijuca. A investigação da Polícia Civil e do Ministério Público concluiu que dois policiais militares confundiram o carro da jovem, na época com 24 anos, com o de um traficante. Metralharam o veículo da vítima e depois sumiram com o corpo da engenheira. Em 2020, uma testemunha-chave do caso, que passava pelo local e presenciou o crime, procurou a Band News FM e contou tudo o que viu. O taxista afirmou que Patrícia foi retirada do carro ainda com vida e pedindo socorro. E que outros dois PMs teriam chegado depois e alterado a cena do crime. O homem detalhou o flagrante em depoimento ao Ministério Público. A chance da testemunha ser ouvida em juízo só acontece por conta de um recurso, tanto dos advogados dos militares como também da família Amieiro. Ambas as partes discordaram da decisão da Justiça dada no fim de 2019. Na sentença, dois policiais militares foram condenados por fraude processual, mas os quatro agentes de segurança foram absolvidos do crime de homicídio. Com essa apelação e com o pedido de nulidade do julgamento, novo julgamento pode vir a ser realizado. E deve ser realizado, especialmente por conta do surgimento de uma nova testemunha que incrementa e ajuda bastante a acusação. A audiência está marcada para o dia 30 deste mês. Além dos recursos, a Justiça do Rio vai decidir pela formação de um novo júri e, com isso, abrir a possibilidade para que a testemunha-chave seja ouvida no tribunal.